Música Ontem, de novo, ele deu chapéu com a bola parada E o guerreiro do Havaí Jogadores ficaram revoltados, pediram cartão, reclamaram Com o cartão ou o André Luiz que chegou empurrando todo mundo, macio? Ih, rapaz, olha lá, tomou o cartão das mãos do Xandia O que é isso? Ele não tem a noção de que é isso Ele atiu a amarela, mas ele tomou a cabeça e expulsou qualquer jeito, mas O que é isso? Música 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 O marcador parou, não se definiu para o lançamento, se enrolou todo. O Fabrício foi obrigado a recuar, recuou, está dominando a boda. Opa, opa, encarou a torcida. Fabrício largou a jogada, Fabrício largou a jogada, Pedro. E começou a xingar a torcida do Internacional. E continua xingando. Segue, olha, impressionante, ele largou a jogada. O gesto que ele fez agora, você viu qual foi, Felipe? Obsceno. É, gesto obsceno. Vermelho. Pode ir para a rua. Está na rua, Fabrício. Está na rua, Fabrício. Bateu boca com a torcida, fez gesto obsceno. E agora tira a camiseta do Internacional. E se desentende ali, é o Juan que está ali. Juan, Juan, arremessa no chão. Arremessa a camisa no chão e o som é esse, Pedro. Perfeita a decisão do Luiz Teixeira. I won't deny it, I'm a straight rider. You don't want to fuck with me. Got the police bumping at me. But you can't do nothing to ask you. Let's get ready to go to rumble. Do nothing to ask you. Let's get ready to go to rumble. Let's get ready to go to rumble. I won't do nothing to ask you. Let's go to rumble. I won't do nothing to argue. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. contadíssimos Música Firme ali na de medida e ela conseguiu ganhar o lateral para o Botafogo Música 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 Música